Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo a gente vai ter um papo sobre essa prisão que o STF mandou emitir ontem do presidente do partido do PDT, o Roberto Gérfis. Roberto Gérfis, que é uma figura caricata da política nacional, já esteve preso, envolvido no Mensalão, ele que foi o cara que delatou o Mensalão e é um cara que ultimamente, nos últimos anos, ele está meio que atirando para todos os lados. E por mais que você não goste dele, e eu também não tenho absolutamente nada, nem contra, nem a favor, mas contra, porque ele me parece um daqueles caras que é político profissional, não tem como você defender o que está acontecendo hoje no Brasil. Pelo menos eu não consigo enxergar uma forma de uma pessoa minimamente séria defender o que está acontecendo no Brasil. Ontem eu fiz um post no Twitter falando sobre isso, falando justamente sobre isso, falando, porra, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, mandou prender o presidente do PDT, o Roberto Gérfis, por, botou ele no inquérito lá da fake news, né, falou que ele estava envolvido com milícias digitais e atentando contra a democracia. E nesse mesmo inquérito que eles abriram lá, das fake news, eles estão basicamente decidindo, definindo o que é fake news ou não, e estão coagindo pessoas, como aconteceu lá com o Bergado, como teve um outro jornalista preso. E a minha conclusão foi justamente, daqui a pouco vai ser crime xingar muito no Twitter. Alguém na live ontem falou assim, porra, cara, no meio daquelas discussões de Twitter lá, alguém postou alguma coisa contra os caras da CPI, contra os senadores da CPI, e parece que um senador lá pegou, alguém pegou alguma coisa e falou que ia processar a pessoa, que provavelmente deve ter disparado alguns impropérios contra aqueles caras lá, porque, pelo menos pra mim, pelo menos pra mim, aquela CPI lá já parece uma palhaçada gigantesca. Cada hora os caras mudam o foco, a cloroquina, a covaxin, o genocídio, o irmão de minha metralha lá, o irmão de Miranda, cada hora é uma coisa diferente. Os caras querem achar qualquer coisa de errado ali, e agora é charlatanismo também, né? Então, pra mim aquilo ali já virou uma grande palhaçada. E no meio disso tudo, no meio disso tudo, a gente tem essas prisões bizarras acontecendo, que acabam coagindo as pessoas, né, jornalistas, pessoas normais. Tipo assim, eu aqui quero dar a minha opinião. Pô, eu acho absurdo o cara simplesmente mandar prender um maluco. Ah, o que ele tá fazendo? Tá agindo contra a democracia. Tá agindo contra... Ele tá lá com milícias virtuais, cadê a prova? Não tem prova. Faz o quê? Prende. Né, se o Alberto Jefferson tá falando merda pra caralho, e tá falando merda pra caralho, que a gente sempre viu ele falar merda pra caralho, com aquele jeito dele lá de Coringa, e que ele seja processado, né, e que sigam todos os trâmites legais do direito constitucional. Eu não entendo nada disso, né? Mas você não pode simplesmente chegar e mandar prender uma pessoa, sem que ela seja julgada e condenada, né? Então o STF, além dele mandar prender, além dele mandar soltar, né, quem eles querem soltar, como eles fizeram lá com o Lula, teve todo o processo legal, né, no julgamento do Lula, primeira instância, segunda instância, terceira instância, o cara foi julgado, condenado, preso, porque ele ficava tweetando, de dentro da cadeia, né, o companheiro, o caralho, de dentro do lugar que ele ficou. Então, além do STF poder mandar, não, aquilo ali não valeu não, né, não valeu não, volta tudo, não valeu, prende o Moro, o cara não era, pô, mas e as outras instâncias? Não, não, nada, aquilo ali valeu, anula tudo, o cara tá elegível, caralho, vamos fazer tudo de novo aqui. Então, além deles mandarem soltar, agora eles mandam prender. Quem? Qualquer um. Né, qualquer um. É lógico que o Roberto Jefferson é uma, é uma... É um... Eles estão tentando, eles estão cutucando o Bolsonaro, pro Bolsonaro fazer o que eles querem que o Bolsonaro faça, desde o início, né, dar um golpe pra todo mundo falar, viu que ele era ditador, ele chegar e botar aquele estanque lá cheio de fumaça, lá pra enfumaçar o STF. Então, eles estão provocando o Bolsonaro de todas as formas, pra que ele faça isso. Cara, aqui, eu só dou a minha opinião. Eu tô sendo muito ingênuo? Eu tô sendo muito ingênuo? Tô perguntando pra vocês, coloca nos comentários. Ou é isso que está acontecendo? Ou é isso que está acontecendo? Porque, como é que os caras dizem lá que existe a milícia do gabinete do ódio, o caralho dos robôs e não sei o quê, e não prende nem, e não prova nada. Eu, sinceramente, particularmente, nunca recebi essas mensagens de robô. Uma vez pegaram aquele lance lá, da Joyce Hasselman, daqueles áudios lá, falaram, crie mais conta aí, o caralho, pra poder engajar. Engajar, sinceramente, eu não sei por que político perde tempo postando merda em Twitter. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu até achei, um dos depoimentos que eu ouvi da CPI foi o Pazuello, e o Pazuello, aquele Randolfo Rodrigues, ele levou um post do Bolsonaro, eu acho, dizendo que não ia comprar vacina, Coronavac, vacina chinesa, uma porra dessa assim, e mostrou pro Pazuello, ele falou, o que você disse aqui? Ele falou assim, o que é isso, filho? O que é isso? Isso aqui é um post no Twitter do presidente. O que é Twitter, filho? O que é Twitter? A ordem que chegou pra mim, a ordem formal, foi pra comprar vacina. E foi isso que a gente fez. Essa foi a ordem, que chegou no meu gabinete. Eu não sei o que é Twitter, eu não quero saber que merda é essa. Se ele falou uma coisa no Twitter e mandou fazer outra, o problema é dele. Ele que é maluco, resolva com ele. Mas a ordem que chegou pra mim, foi como vacina. Então, o Bolsonaro faz essas merdas aí, fala merda pra caralho, o nego pega as merdas que ele fala. Mas, até você, você começar a, 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 julgar as pessoas, legalmente, sei lá, pelo que elas falam aqui, prender as pessoas, prender as pessoas, pelo que elas falam na internet, prender em flagrante também, como foi o caso daquele, daquele deputado, que falou, eu nem vi o vídeo daquele cara, Daniel Silveira, né, o cara falou um monte de coisa lá, o cara chegou, mandou prender em flagrante, e disse que o vídeo dele ficar rodando ali na internet, caracteriza que o crime é, sei lá, perpétuo, né, o crime vai ficar ali eternamente, quando o vídeo estiver ali, né, então, além deles fazerem isso, eles foram lá e cancelaram, todas as contas do Roberto Jefferson, né, mandaram bloquear todas as contas, lembrando também, que o nosso, digníssimo ex-presidente, foi preso, condenado, e continuou tweetando lá, deve ter arrumado um celular roubado lá, dentro do presídio, qualquer dia tu ia receber um trote, e aí companheiro, era o Lula, então, cara, isso tudo me parece muito ruim, porque a gente cai naquela máxima do, quem vigia, o vigia, né, quem vigia, o vigia, e, primeiro foi o Bergado lá, Bergado falou que a polícia foi lá, levou até o pendrive da, o, 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 a mãe dele que tinha falecido, é, acusando o cara de fake news, como ele tinha fake news, cara, eu sinceramente não sei, eu acho que, eu, 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 eu entendia fake news, aquele site sensacionalista, mas aquilo ali é fake news, né, fake news, notícias falsas, não um site de zoeira de notícia falsa, você inventar mentiras, por exemplo, vamos supor que o Bergado estava inventando mentiras, você, a pessoa que se sentiu ofendida, processa ele, né, dentro dos trâmites legais lá, e ele vai ter que pagar por isso, agora você dizer que a notícia que o cara está dando é fake news, né, hoje em dia tudo se resume a fake news, né, se, sei lá, qualquer coisa, o título do esporte lá do Flamengo é fake news, entendeu, tudo é fake news, então, isso está abrindo precedente, para daqui a pouco esses caras mandarem prender qualquer um, qualquer um que faz um vídeo, qualquer um que fala, a polícia chega aqui, entra na tua casa, leva as tuas coisas, tira a tua forma, o teu meio de trabalhar, sendo que você, não está tentando contra a democracia, né, porque na minha opinião, quem está tentando contra a democracia, é quem está atropelando a democracia, então, hoje o Bolsonaro, ele soltou uma nota aqui, que é muito importante, né, dizendo que ele vai agir, né, dentro da constituição, ele botou aqui, todos saibam das consequências internas e externas, de uma ruptura institucional, a qual não provocamos, ou desejamos, de há muito, os ministros Alexandre de Moraes, e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos, os limites constitucionais, o Barroso, sinceramente, eu não sei, né, mas o Alexandre de Moraes, com esse inquérito de fake news aí, eu acho absurdo, né, na próxima semana, levaria o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido, para quem está no processo, sobre ambos, de acordo com o artigo 52, da constituição federal, que diz que cabe ao Senado, julgar o presidente, o vice-presidente, e quaisquer membros, das forças armadas, porque o cara está mandando, o cara está cercando, o Bolsonaro, primeiro mandou prender, quem apoia ele na internet, né, depois o cara prendeu lá, é, jornalista, depois o cara prendeu, presidente de partido, por mais, bizarro que o cara seja, né, qual o crime que ele cometeu, agora, atentar contra a democracia, falar merda, ameaçar, então você processa o cara por ameaça, sei lá, alguma coisa assim, mas, não dessa forma, daqui a pouco o cara manda prender, o carro de Bolsonaro, o pitbull, o 03, porque ele fica lá postando muito no Twitter, não trabalha, não é vereador, não faz porra nenhuma, ele fica postando no Twitter, daqui a pouco o nego manda prender ele, e daqui a pouco o nego manda prender o Bolsonaro também, não, prender o Bolsonaro, por quê? Em genocídio, é genocídio mesmo, fake news, né, prende o cara, o povo brasileiro não aceitará passivamente, que os direitos e garantias fundamentais, do artigo 5 da constituição, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados, e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los, tá errado? Tá errado? Ele tá tentando agir dentro da constituição, todo mundo quer que ele pegue o tanque cheio de fumaça, e fumasse o STF, é o que as pessoas estão querendo, só que ele tá agindo dentro da constituição, eu não sei o que vai acontecer, em, sei lá, 30 anos, eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer aqui no Brasil, eu nunca vi, eu nunca vi, se aconteceu, provavelmente deve ter acontecido, né, mas dessa forma que vem acontecendo, eu nunca vi, agora, você pode ter, você pode ser totalmente contra o Bolsonaro, totalmente contra, não, o Bolsonaro fez merda, o nego morreu porque é apoiador dele burro pra caralho, ele abriu a igreja, o nego foi pra igreja, ele foi pra rua, o nego foi pra rua também pegar o vírus, eu acho que ele tem uma parcela de culpa, ok, mas, nesse momento, não tem como você ficar do lado dessa porra, né, porque daqui a pouco, quando você chamar o Bolsonaro de genocida, ele vai mandar te prender, ele vai mandar te prender, né, então, quando estavam acontecendo essas, nego saindo na rua, e sendo preso por causa de decreto de governador, ele estava contra essa merda, né, ele estava contra, pessoas, quantos vídeos, eu recebi vários vídeos, né, imagino que deve ter acontecido muito mais, quantos vídeos de pessoa, você vê, a menina que foi presa na praia lá, a menina, acho que era até menor de idade, os policiais pegaram a mulher, aqui no Rio de Janeiro, na reserva, eu acho, pegaram a menina, enfiaram a menina dentro do camburão lá, caralho, né, e, o Bolsonaro estava defendendo, olha cara, se você, tiver que ir pra rua, vai, se você tiver que trabalhar, vai, ninguém pode te impedir disso, né, é aquela porra, o Estado, né, o governo, principalmente, né, o Estado, principalmente, né, não vai fazer nada por você, absolutamente nada, pode até te dar uma amigada, galha, né, um Bolsa Família, um auxílio emergencial, alguma porra assim, mas, ele não vai fazer, muito mais do que isso por você, e isso nunca tinha sido feito aqui no Brasil, né, esse, esse, esse auxílio, só que você, tem que proteger, as pessoas, que você gosta, porque ninguém vai fazer isso por você, né, então, as pessoas, se sacrificam, as pessoas que podem ficar sem trabalhar, ficam sem trabalhar, as pessoas, sei lá, abrem mão do emprego, não, vou abrir mão do meu emprego aqui, porque a minha família, eu fiquei aí, seis meses, sete meses, sem ver minha namorada, sem ver minha namorada, a gente falava, via mensagem, e, porque ela trabalha no hospital, então, quer dizer, ela tem a responsabilidade dela, de cuidar dos pais dela, de cuidar da família dela, ali, eu tenho as minhas, né, então, você defende, aquelas pessoas que você gosta, você não pode ir para a balada, lá, jogar futebol, né, transmitir o vírus, e o caralho, e depois você chegar, o cara fala, que as 500 mil mortes, está na ponta dele, e que, as atitudes dele, foram genocidas, então, tudo isso, é uma palhaçada, muito grande, que já está, extrapolando, todos os limites, né, todos os limites, me parece, me parece que o STF, quer ditar as regras do jogo, solta o cara, o Lula, né, anula tudo que aconteceu, eu nunca tinha visto isso, na minha vida também, nunca tinha visto isso, bota o Lula de volta no jogo, agora, se der, transforma o Bolsonaro, já vai perder, né, porque o Lula é o maior brasileiro de todos os tempos, se der, melhor ainda, transforma o Bolsonaro, em inelegível, no inquérito das fake news, decide o que é fake news, bota ele lá, como, 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 é, condenado, prende também, né, aí sim, mete ele atrás das grades, lá no, no bangu lá, junto com o Roberto Jefferson, e aí deixa o caminho livre, é, pro Lula, esses caras, são julgados, por aqueles, que eles colocaram lá dentro, né, ou seja, o Fachin lá, ele não era suspeito, de julgar o, o caso do Lula, né, o, o Alexandre de Moraes, lá, que era filiado ao, PSDB, então, olha só, cara, não tem como defender o que está acontecendo, na minha opinião, né, porque daqui a pouco eu não vou poder chegar aqui, dessa vez foi o Roberto Jefferson, da outra vez ela foi o Bergado, que você não gosta, que você odeia, mas depois sou eu aqui que vou ser a Prime, entendeu, tu vai ficar pagando o Prime lá, eu vou estar preso, né, depois vai ser você, vai falar uma merda lá, vai chamar o Bolsonaro de genocídio, ele vai mandar te prender, bom, é, é isso que está acontecendo, e eu acho que é um assunto, muito sério, coloca aí nos comentários, o que você acha disso, com muito respeito, lembrando que todo mundo, é bem-vindo a, opinar sobre esse assunto, desde que seja com respeito, você não precisa se transformar num demônio cheio de ódio, igual o Nando Moura, para botar o teu ponto de vista, você pode argumentar, aí, sem me xingar, sem me ofender, porque eu não sou teu inimigo, eu não estou contra você, é, eu só estou defendendo aquilo que eu acho, que está correto, se você acha, que eu estou errado, argumenta aí, contra mim, que isso é a coisa mais normal do mundo, pelo menos eu cresci num ambiente, onde as pessoas podiam discutir, argumentar, tranquilamente, sobre quaisquer coisa que elas queriam, sem se tornar inimigo mortal, tamo junto, é nóis, grande abraço, até a próxima, fui.